Olá você que gosta de jogar Roblox, bom dia, boa noite, como você está? Bom eu sou o Gaimers e minha vida no Roblox e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no quadro Perguntas que ninguém me perguntou, o primeiro cadê os vídeos? Eu estou fazendo e segundo cadê Roblox? Não sei, terceiro quero Robux ou também, última você tem namorada? Claro que esse não.